fazer o que você ama ou fazer aquilo que você gosta segue comigo que eu vou te mostrar como a gente faz para superar esse dilema uma vez que você está começando uma atividade você fica pensando cara eu tenho que fazer o que eu amo quero diversão quero fazer aquilo ali quero fazer aquilo que eu gosto e foda-se o resto eu quero fazer o que eu amo eu preciso fazer o que eu amo mas não é bem assim às vezes você precisa amar o que você faz mas em que sentido João vamos dizer assim os guerreiros quando vocês estão lá na batalha do dia a dia para tentar uma liberdade financeira para tentar conseguir ter uma evolução na sua carreira que seja você tem muita dificuldade você tem muita coisa te tirando o foco muitas vezes é aquele atividade de final de semana que você marcou que te tira o foco você tem que usar as coisas boas que você tem para fazer para simplesmente fazer no momento de ficar ali tranquilo existe um módulo de trabalhador e um módulo de diversão quando você está em módulo de trabalhador eu digo de segunda a sexta ali geralmente o a classe trabalhadora faz dessa forma trabalha de segunda a sexta no máximo até sábado folga domingo em sua maioria tem quem trabalhar à noite mas em sua maioria eles vão ser assim eles vão fazer dessa forma vamos chegar vão fazer atividades que eles gostam o erro é porque as pessoas hoje querem se divertir na segunda na terça na quarta na quinta então você vê os bares lotados você vê os locais de diversão jogar aquele futebolzinho claro nada contra tem coisas que é saudável tipo atividade física tem que ter atividade física tem que ter mas aquilo que não é essencial e que não gera resultado eu não acho tão necessário a pessoa não tá em tal grau de trabalho duro que ela necessite de todos os dias diversão não é bem assim eu penso que o é o seguinte primeiro você foca na sua meta quem tá geralmente com trabalho bastante um pouco trabalho e muita diversão tá com a meta frouxa meta frouxa igual resultado ruim só que o cara ele quer algo grande ele quer uma liberdade financeira todo mundo quer todo mundo quer riqueza tudo só que quem topa fazer quem chega lá e nem garantia quem topa fazer que chega lá o cara põe uma agenda frouxa cheia de diversão de alegria alegria porque ele vai fazer aquilo vai estar frustrado e ele não coloca para o que tem que ser feito não coloca atividades voltadas para a meta dele de conseguir a liberdade financeira e o sucesso na carreira então cara para você amar o que você faz eu sou eu faço não não tem a profissão que eu quero eu não tô na faculdade que eu quero primeiro se você tá na faculdade que você não quer você não tá na carreira que você gosta a hora de começar a fazer a transição para o que você realmente gosta mas que gera dinheiro né vale lembrar que importante aqui é que primeiro você vai fazer alguma coisa que não é quando você vai escolher geralmente você vai escolher assim o que das coisas que eu gosto de fazer qual que eu quero você geralmente escolhe assim para por exemplo escolher uma carreira ou escolher qual negócio abrir das coisas que eu gosto de fazer qual eu vou querer só que não é bem assim você só tem direito a escolher a escolha quem tem liberdade financeira que não depende de ninguém que não depende do estado quem tem uma um volume de dinheiro suficiente para se garantir para bater no peito falar eu quero eu quero fazer agora me responsabilizo pelos gastos e pelo investimento de tempo meu tempo é livre eu faço o que eu quero só quem tem a liberdade financeira nós os restantes das pessoas temos um jeito de escolher dentre as coisas que geram valor que geram dinheiro mas que são muitas vezes exigem trabalho duro dedicação são maçantes muitas vezes dentre essas qual eu escolho qual eu escolho e qual eu vou estar mais feliz fazendo porque você precisa de felicidade para ter engajamento não adianta mas eu sou só um cara que trabalha duro cara você tá falando tem alguma coisa boa e tem alguma coisa você sente bem depois de terminar o dia mesmo que ele foi maçante mesmo que ele foi muito trabalhador você se sente confortável ali confortável no sentido de meta cumprida mente claro mente sã preparado para fazer isso então entre isso pensa o seguinte começa a fazer a não olhar com esse olhar já eu tô fazendo o que eu não gosto eu odeio isso aqui de alimentar esse ódio na sua mente seu inconsciente o reflexo ele vai refletir para você o que você alimenta aí então se você começa a se alimentar de coisas como isso eu não tô falando aqui de ser positivo por ser positivo tô falando de parar de parar de se alimentar com coisas configurações mentais ruins então toda vez que você faz um pensamento deixa um pensamento ficar ali várias horas na sua mente isso vai acontecer e esse pensamento tem que ser voltado para bater sua meta para um objetivo grande que você tem então não fica aí se lamentando porque você fez aquilo que você faz um trabalho bastante a gente olha muito para as exceções a gente olha muito para as pessoas que deram muito certo e esquece que muitas fracassaram e esquece que são poucas as pessoas que a minoria muitas vezes é herdeira ou é um caso de um cara que trabalhou do por isso são minorias coisas porque não é a maioria das pessoas o ser humano por si só o orgânico do ser humano é uma pessoa que busca zona de conforto e não é certo porque essa pessoa vai se frustrar porque e geralmente é quem tem objetivos todo mundo tem objetivo quer as coisas boas do mundo esse é o problema só que poucos pagam o preço poucos pagam preço como você basicamente o seu resultado mesmo pagando o preço não é garantia de você vai ter imagina se você não pagar o preço não pagou o preço não tá ali disposto a bater a meta diária fazer oito dez horas doze horas direto de trabalho ali não adianta querer esperar esse resultado não vai vir vai vir um resultado frouxo igual a meta mesmo como falei não é garantia não é garantia também por isso gera muita frustração porque o cara faz o trabalho duro e não é garantia de que ele vai chegar pode não chegar lá e não ter ele pode bater um objetivo menor frustração vai ser feita ou ele tem uma meta frouxa e franeta frouxa é resultado frouxo não tem isso e já na frustração as pessoas se sentem mal esse alimento e ficou naquela melancolia a eu não consigo aí eu fracassei então não tente passar por isso então comece a encontrar coisas boas aquele momento de prazer ali no meio de um trabalho duro de uma meta batida ele é muito mais saboroso vai ser muito mais saboroso do que não ter do que ter muita diversão e não ter sua meta cumprida e dessa forçação lá no final é melhor trabalhar duro aproveitar o que puder aqui aquele momento que puder aproveitar beleza vai chegar no resultado maior e a partir dali e para um outro aproveitamento de vida é isso aí grande abraço o vídeo ficou um pouco longo mas a mensagem é essa passe dentre as coisas que são bastante que exigem trabalho que eu posso fazer e vou sentir realizado em fazer dentre essas quais eu escolho e não dentre as coisas fáceis e saborosas de fazer vamos dizer assim que eu vou escolher escolha sempre o caminho de trabalho duro porque não existe meta frouxa meta frouxa estado pequeno meta trabalho duro estado um pouco maior do que esse resultado que já é garantido não quer dizer que vai ser grande depende um pouco mais de você de situações que você criar mas você vai estar no caminho mais realizador você não vai ter você tem menos risco de frustrações no caminho é isso aí grande abraço e segue acompanhando aí o nosso canal meus guerreiros e aí